Eu vi a mamãe chorando, eu ficava perguntando no mamãe o que é que eu quero dizer Ela dizia, o seu dedo vai chegar, o seu dedo vai chorar Só uma boa lembrança de alguém, que esse alguém pode ser um filho seu Só deu pra nada o meu, então a gente quer ver Nesse momento a tristeza nos devora, assim como a água já chora, nós vamos chorar Essa saudade que está no canto, eu vou ouvir, vai de novo, 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 vai de novo Olha o meu dinheiro, não é de novo, vai 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 de novo. Vai! Vai! Difícil é saber que você não me ama Difícil é saber que você não me quer Difícil é saber que você vai embora Difícil é saber que você vai embora Difícil é saber que você vai embora